Elas cortaram? Sim. Agora, essa metade que ficou, serve mais? Vai arrebentar mais? Não. Esse já não presta? Ele vai sair, mas aquele arroz vai sair não tão bom. Aham, então isso tem que tirar tudo o que é para meter outro. Tem que rotear para plantar outro. Ok. A partir da província da Huila, o município de Quipungo, a nossa comuna do Ombo e os meus filhos que estão em Luanda estão a ver o pai com o vietnamita. O coiso está afiado? Não, eu estou vendo? Sim. Então vai arrumando assim. Sim. Então vai fazendo assim. Agora, para não sacudir muito o quê? Para não sair? Se não vai sair. Então é devagarinho. Sim. É tipo quem está pegando um bebê. Sim. 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 Há três horas já. Hoje é três dias. Três dias? Sim, para atender. Depois vai levar na máquina? Sim, sim. E a máquina você é onde? Sim. Não, não está. Sim. Em nomeia do Namundan. Sim. Oi. Tchau, tchau. Oi. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Hôm nay, euoisi pulei para os consultores. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mãi, euoisi pulei para os consultores. Tchau. Tchau tchau. o meu filho da lua ganha hết rồi gần hết rồi cho nên là mình vào đó chạy vào đó để mà dặn bộ đi tham nhá cũng như là bỏ xem lua ở Việt Nam như thế nào thế các bạn giả bao giờ là mình nhỏ cháu Arianu đang lái xe không chào các bạn được đây vì lái xe nha mọi người thì bây giờ là ng smoking Tó để rằng nó có nhiều há tu совет đеня sẽ be if LGρά trongm và đây xe cần phải labyrinth tại đây như vậy Hol CP, b value của cha ở giới chưa từng... về về cả mặt� bộ lỗtem��besondere nếp provides theo l això của bà Undó gi değil tại đây tree những người ta đang có nghĩa nước quá 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 Vamos lá mostrar o pai também para o pai ver e experimentar a cortar. Vou cortar, vou cortar. Ok. Vou cortar. Ok. O pai também pode pegar aquela faca aí. Vou cortar, cortar. É fosso. Sim. Tem dentes. Sim. Vou cortar. Sim. Ok. Então já chegamos na fazenda. Estamos chegando na fazenda. Está bem. Então aquela matrícula aí é da fazenda. Aquela matrícula é da fazenda? Essa é a madeira que está aí. Essa aqui? Sim. É a entrada? Sim. Está bem. Então é a entrada. É o portão já da fazenda. Está bem. Fazenda Vietfi família. Vietfi família. Vietfi família. Vietfi família. Então vamos entrar na fazenda. Ok. Sim. Está lá aquele carro do chefe Felipe lá. Sim. Sim. Depois agora vamos visitar. Já vamos mostrar ao pai a visitar. E aí dorme em Pessoa? Sim. Tem segurança. Tem segurança. Ok. Sim. Tem trabalhadores aí também. Também tem? Sim. Tem nenhum técnico. Em kept下去. Tem que voltarmos nesta. Tem, vai passar a��. T documentaries com sua controle. Sim. Sim. Tem que voltar daqui. Tem que ir embora. Tem que ir emboraleva. Eu não sabia. Por por que não sigondo? Agora, os trabalhadores vão trazer o arroz. Ok, ok. Bom dia, bom dia! Bom dia! Che! Chicoate! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Sim! Você tem a cidade, você tem o senhor Felipe, você está trabalhando bem. Olha o arroz. Aqui é o senhor Felipe. Ah, vamos lá, vamos lá. Mano, está tudo bem? Papá, vem aqui. Isso, vem aqui. Tira sua chinele, tira a chinele. Tira a chinele. Isso. Ainda, mano, isso. Papá pega isso aqui. Para bater. Isso devagar. Não precisa de muita força. Isso um pouco primeiro. Está vendo como está a sair? Está a sair, pai. Quando acabar já, acho que bate com força. Opa, saí de tudo. Sim. Já é o arroz. Está a sair, pai. Muito arroz, o outro está lá, estendido lá. Está a sair. Sim. Já, já vamo. Assim acabou. Sim, acabou. E depois? Quando acabar, faz como? Esse aqui, quando acabar, preserva a marranca. Para o boy vai comer. Ok, ok. Tempo seco. Sim. E depois? O tempo seco... Está aqui o arroz, não pode ficar aí. O tempo seco, os boy vão comer isso. Sim. E é preciso meter um pouco de sal? Isso aqui? Não, não precisa meter sal. Como assim? Sim. Porque esse seiro dele é muito diferente. É muito bom já, é diferente. Muito diferente de cá aqui. Ok, ok. Muito diferente. Está bom. Está aqui pai, eu já estendei muito aqui. Ok. Ok. Sim, sim. E ali na frente também. Depois vai marrar e põe nos boy? Sim. Metendo curado, o boy vai comer. Sim, sim. E esse pode aproveitar para meter, para cobrir. Sim. Sim. Então o boy que come isso fica gordo. Sim. Essa é uma boa cevada. É. Só essa aqui, essa quantidade aqui. Olha, eu não expliquei. Meus filhos. Sim. Eu estou aqui. Estou a vir da província da Huila, município de Quipungo. Vi visitar o meu filho e aqui o outro meu filho. Sim. Muito obrigado. Eu fico mesmo no Quipungo. Valeu, valeu. Então vim os visitar e verem o que vocês fazem aqui. Ok. Esses irmãos estão ensinando bem. Sim. Vocês estão aprendendo. É verdade. Muita coisa bonita, muito bonita. Valeu, papai. Muito bonito. O papai vive na Sanzala ou no Malipi? Olha, no Malipi é onde eu trabalhei. O Malipi é onde tem a casa dele. Sim. Ok, ok. Eu vivo na comuna do Ombu, onde tem muitos elefantes. Ok. Aqueles elefantes. Ele é meu pai. Muito obrigado. É o meu filho. Muito obrigado. Agora vamos visitá-la, papai. Onde está saindo a rocha. Sim. Sim, pai. Aqui a planta em baixo. Esta aqui é a batata doce. Mas essa batata é nossa ou o Vietnã? É nossa? Aquele lado é só o Vietnã. Aquele é o Vietnã. Sim. Esse aqui é nosso. É Angola. Ok. Lá no fundo também tem bué, pai. Lá? Sim. Está bonito. Está bonito. Você trabalhou muito. E também tem a criada peixe naquele tanque aí. Eu vou ver tudo isso. Aqui é o chá. Aqui é o chá. O chá que eu tomei aqui? Sim. O que eu tomei é esse aqui? Sim. É mesmo. Está bonito. Aquele é onde tem que tomar a casa dele. Ok. E esse aqui? Certo. Ok. Sim. Não vou ver mais. Ok. Ok. Desculpa. Isso é o que? Essa é o cove vietnã. Ah, sim. Esse é o cove que a gente encontrou lá naquela fazenda, não é? Sim. É essa aqui. Isso aqui é o que? Essa é o cove vietnã. É o cove vietnã. Sim. Sim. Vamos. Ok, irmão. O filho. É lindo. Isso também encontramos lá? Isso é o que? Isso é o melão. Ah, é o morango ali. Ah, o morango. Ok. 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 É muito bom para nós que temos que tomar. Isso. Isso. O morango. É. O morango. É? É. É. É, é. 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 É, é. É muito bom. É. Muito bom! Muito bom! Muito bom! Nossa! Olha! Sim! Sim! Acabou? Acabou? Aqui! Aqui! Ok! Sim! Depois vamos ver o que? Aqui já cortaram? Aqui já cortaram? Aqui já cortaram! Onde é plantado? Sim! Agora, essa metade que ficou serve mais? Vai arrebentar mais? Não! Ele vai sair, mas aquele arroz vai sair não tão bom! Então isso tem que tirar tudo para meter outro? Tem que rotear para plantar outro! Ok! Aqui! Esse lado ele já está saindo! Ok! Ok! Esse não presta! Ok! Está aqui! Aham! Aham! Está saindo! Estou a ver! Está saindo! Esse quando sair já não presta! Esse aqui já não presta! Sim! Então é preciso sempre arrancar! Já arrancar! E... Mestre! Agora! Isto aqui não vai germinar? Vai! Vai sair! Vai sair! Vai sair! Sim! Amanhã vou chamar o boi que vem aqui para rotear! Campinar! Curtivar! Os boi? Sim! Andar com charrua! Sim! Vocês tem charrua onde? Não! Tem alguns vizinhos! Alguns trabalhadores aqui! E os boi quando entrar aqui não entra até aqui por causa da umidade? Nada! Não! Não! É rijo! Esse aqui também pode passar com charrua! Aham! Aham! É para ninguém dizer que tem pessoa, né? Não! Esse aqui é para coisa! Para meter... Passarinho! Para... Para fugentar os pássaros! E essa aqui... Que os pássaros... Os pássaros comem o arroz? Gosta muito. Então isso aqui, quando os pássaros vêm, vai dizer que tem pessoas. Então os pássaros fogem. Agora essa água é onde está parada assim. É para meter o viveiro, né? Ou depois para replantar. É onde se mete já o arroz. Ah lindo. Está bonito, está bonito, está bonito, está bonito. Primeiro quando mete o arroz. Mete o arroz. Tem que já ficar água parada assim. O arroz se mete aí na água. Depois vai crescer nisso? Sim. Vai crescer, depois vai replantar, vai replantar. E tem que fazer tanto assim, tipo, para a água ficar parada. Sempre vai ficar úmido. Está bom, está bom. Sempre. Quando plantar arroz com forma assim, direta. Sim. Todos os dias tem que meter água. Ok. Pode ser dois dias ou três dias meter água uma vez. Ok. Que é para não secar. Sim. Quando secar, a terra vai sair muito o capi. E também o arroz não está crescendo. Não está crescendo, ok. Entende, entende. Então tem que meter muita água. Toda hora a água. Toda hora a água, o arroz sai. Sim. E o capi também não tem facilidade para sair por causa da água. Sim. Sim. Muito. Pai, vem aqui. Tudo onde eu já coloco, não tem capi. Ok. E é por causa da água. Ok. Ok. Agora, vai estar vendo como é que está a trabalhar? É, estou. Estou. Muito. Aí, tudo isso que se plantou assim aqui, só gastou cinco quilos de semente. Meu Deus. Só cinco quilos? Meu Deus. Um quilo ocupa isso tudo. Meu Deus. Sim. Tudo aqui? Sim. Olha, está vendo o jeito que leva. Bom dia, papá. Bom dia, pai. Sim, que leva, sim. Oh, pai. Sim, pai. Não, desculpa só. Olha, me firma ainda. Desce ainda. Sim, ele dá ainda para mim. Isso. Oh! 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 Adriano, Adriano. Ah, papá, pode falar no Adriano para te filmar. O teu telefone está onde? Ah, o meu telefone. Adriano, toma, 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 toma. Olha, minha família, a partir da província da Huila, o município de Quipungo, a nossa comuna do Ombu e os meus filhos que estão em Luanda, estão a ver o pai com o vietnamita na província do Ombu, o município do Bailundo, muito afamado. A mostração que eu estou fazendo é isso aqui, é o arroz. Esse arroz já está arrancado pronto para sair. Sim. Veja o todo, veja o todo. Isso é para mostrar todos os meus filhos, toda a família, para saber que a minha visita a partir daqui do Ombu e Bailundo, o objetivo que me traz é para ver o trabalho com o vietnamita para ensinar os nossos filhos, para ensinar a nossa família. Ok. Agora vamos chegar já para o pai experimentar cortar. Não vou cortar. Vou cortar. Olha o arroz. Muito arroz. Muito bom dia, mamãe. Bom dia para bagunhar. Obrigado. Ô, ô, mestre, muito bom dia. É o mais velho. É o mais velho, sim senhor, muito bom dia. Que está a ensinar. Está a ensinar. Ele que sabe produzir o arroz, se plantar bem o arroz. Está aí o mais velho. Muito obrigado, muito obrigado. Que estão a ensinar todos aqui. Muito obrigado. O professor está aí. É... Velho? Sim. Eu vim visitar. Vim da província da Huila. Vim da província da Huila. Ah, ele não entende muito o português. É assim perfeitamente. É. 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 Eu vim visitar aqui para aprender a experiência que você estava ensinando o meu filho. Muito obrigado. O trabalho que está fazendo é muito bonito, mas… Também ter queren kotinha do nosso município, na nossa província para ensinar esse trabalho. Eu vou怎麼辦? Então, eu quero mandar o senhor para trazer cães lúas. Sim, sim. Obrigado. Então, aqui? Aqui está o senhor? Sim. Aqui está o senhor. Ok. Bom dia, bom dia. 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 Este aqui eais? Vamos ganhar aqui como Bolsas e São Paulo pedido. Para no município Bolsas e de Londres, vamos lá, vamos lá. Vamos começar de aqui. Vamos lá. Justangar a gente lá usando aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas eu compreenderia, aprenderia, mãe. Ninguém, mãe, eu tenho que mandar. Eu não vou te aprenderia. Eu estou a dizer à minha família que por um jeito que vocês estão aprendendo com o vietnamita, é um trabalho muito essencial para aprender com eles. Sim. Para que quando amanhã sair daqui, vocês saibam trabalhar. Sim. Agora me dá a força, eu também vou arrancar. Vem verificar aqui do jeito que está primeiro o arroz. Esse arroz quando plantar e depois ele crescer assim, com forma assim. Esse ainda não manda cotar, porque eu estou esperando para vir para ver o arroz que está plantado como. Por isso que não se cortou. Se você vir aqui, já está tudo cotado, já não sabe mais o arroz fica como. Já, já. Aqui conforme a nossa planta. E esse aqui já está pronto? Já está tudo pronto. Dá para eu experimentar arrancar? É bom, depende. Então, vou entrar. Esse aqui tem que ter cuidado. Eu vou prender. Porque esse aqui já tem cada planta separada de outra. É pegar uma por cada. Uma por outra, uma por outra. Cuidado devagar. Ah, já estou vendo. Então, faz assim. Devagar, porque o arroz pode cair. Ah, para não cair. Sim, ela pode cair com facilidade. É. Cuidado pai, esse aqui está fiado. O coiso está fiado? Não, eu estou vendo? Sim. Então, vai arrumando assim. Sim. Então, vai fazendo assim. Agora, para não sacudir muito, ok? Para não sair? Sim, ela vai sair. Então, é devagarinho. Sim. É tipo o que está pegando um bebê. Sim. Sim. Isso está lindo. Demai, tá bonita. Isso está bonito. Isso está bonito. Sim, 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 sim. Seu filho liga para o pai, como tu vai fazer? Lá? Sim. Então eu vou levar. Lá tem um sítio, lá tem terras assim com águas? Não, eu vou levar mesmo num dongo. Sim. Tem água lá? Tem água. Sim. Lindo, lindo, fica aqui que vai ligar para ti que disse, hoje tem que fazer assim. Assim, hoje tem que fazer assim, sim. Ó lindo. Sim, pai. O arroz? Sim. Não tem problema estar muito na água, pode só estar na água. Ela, ela quer mais água. Quero mais água. Sim. Tipo, está seco, já está pronto, mas tem que ter água só. Sim, pai. Vem aqui, hoje está na forma onde você pisar. Tem que ter água. Água. Não, estou bem, estou bem. É só meter água. O problema mesmo é só meter água. Estou bem. Sim. Pode meter adubo e medicamento, mas também a água não pode secar aí. Olha, isso também leva adubo? Sim. Qual é? O 12, 24, 12? Sim, sim. E a orelha também. A orelha? Sim. E você tem muito trume do boi, pai? Ah, nós temos muito. Olha. Só meter dois, vem trume do boi. Eu vi aqui, vi aqui, a terra, o pão daqui tem muita força a trabalhar. Sim. O pão daqui tem muita força a trabalhar. Sim. E tem uma área que dá para trabalhar. Mas ele trabalha tudo a manual. Sim. Trabalha a manual. Então tem essa rua. Sim. O pão daqui lindando, quatro machos, trabalha muito. Sim. Que negócio aí, o alongombe? O alongombe? O alongombe? O alongombe, o alongombe. O alongombe e o alongombe. O alongombe. Primeiro, me cuidar do terreno. O alongombe. O alongombe, vim assim. O alongombe. O alongombe. O alongombe. E o alongombe. Eu já tive lá até maniocos. Porque eu ia ter gente para vir. Então. Agora, coisa, o chefe aqui disse que vai preparar 5kg de sementes para o pai. Olha, muito obrigado papai, muito obrigado. Eu estou gostando dele. Quanto tempo que estás aqui em Angola? Já há muito tempo. Sim. Estás a falar bem português? Já há muito tempo. Sim. Não, parece que és filho de Angola. Sim. É o filho de Angola. Vai me dar um arroz, depois eu alinto e vai me ensinar. E o pai está vendo? Do jeito que está. Tem que fazer uma espécie de tanque para a água ficar parada. Tem que ser um terreno bem livrado. Sim. Bem livrado para que a água quando mete não faça isso. A água tem que estar tudo assim. Sim. Então, o terreno conforme vai preparar tem que ficar assim. Sim. Não pode ficar um bocado assim. Sim. Porque quando põe água, a água só vai ficar de lado e lá não tem água. Sim. Então, para ter água tem que ficar tudo bem direitinho. Sim. É isso, né? Sim. Então, muita água, muita água. Então, nós já que temos estrume lá, o bom estrume é de cabrito. De cabrito, mas também tem muita força, né? De boi mais bom. Agora, o estrume do boi, põe-se antes de semear ou primeiro semear e depois põe o estrume? Sabe, quando... Está preparado? Quando passar com o charro, depois começa a tirar com a enxada para pisar, para ficar pequeno. Pode meter já... Estrume para misturar junto com a terra. A terra ganhar já vitamina do estrume. Sim. Depois, com baixo disso, mette já o arroz. Sim. Nivela bem a terra já. Mente o arroz. Sim. Quando o zata começar a sair a rocha, aumenta mais um bocado o rei aqui. Para a planta... Para ele ter força para sair de rápido. Sim. Ok. Agora, espera aí, estou contando. Sim. Olha daqui até aqui. Vinte por vinte. Vinte centímetros? Sim. Vinte por vinte. Ah, vinte por vinte. Sim. Aqui. Vinte por vinte. Vinte por vinte. Vinte por vinte. Aqui é uma batata. Não, estou vendo? Sim. Foi até lá no fundo. Sim. Está bonito? É muita quantidade. Essa batata é angolana? Sim. Sim, aquela vermelha. Aquela vermelha. Castanha, castanha, castanha. Sim. Ok. Agora aqui é no... Oh, 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 oh. Um tanque de peixe. Oh! Tem água de seto que está. Porra. Olha, até os filhotes. Já estão ali. Olha, o peixe em cima. Hein? Olha, só tem cacuço. Está aí, está aí, o peixe. Está aí. Aí só tem cacuço mesmo. Ah, cacuço é uma coisa. Ah, cacuço é uma coisa. Cacuço, você tem uma coisa. Aqui tem uma profundidade. A gente tem um tipo de peixe muito bonito, muito caro. Ah, cacuço é um tipo de peixe muito bonito. muito caro. Um peixe pode custar 200 mil. Controlar. É bonito, é bonito. E cresce assim. Olha só lindo, olha só. Esse ainda são os pequenos. Tem muito grande. Mas ali tem uma profundidade muito fundo. Sim. Esse aqui ainda são pequenos. Tem grande, cacoço. Está lá, está lá o grande. Está lá, está lá, está lá. O grande. Aquele que custa muito caro. Está lá. Amarelo. Amarelo. Tem branco, preto, amarelo. Olha só, olha só. Olha. Olha embaixo, está lá amarelo. Embaixo. Olha, olha. Embaixo está lá. Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. Meu Deus. Olha, está lá. Está lá. Aquele branco. Aquele branco. E eles, poxa. Aquele branco custa muito. Esse aqui está lá, está lá. Essa espécie custa muito caro. Custa muito caro. Aqui nada vai sair muito. Olha aquele amarelo, branco. E então essa água fica constante sempre ali? Sim, sempre tem água. E não seca? Olha, olha, olha. Está lá. Essa aqui custa muito caro. 200 mil. A quem? Sim. É muito dinheiro. Olha, Daddy. Essa aqui custa muito caro. Está lá? Sim. Ele não come outro peixe? Não, não. Não. E para a coisa, para vir mais assim, tipo, a hora deles dão comida, tem que ser ainda à tardinha. À tardinha, quando dão comida, eles vêm mesmo. Todos vêm aqui? Sim. E qual é o tipo de comida aqui? Está lá, está lá, está lá. Esse é... Esse é... O do muro, o salarém. Olha, olha, olha. Olha. É, é, aquele que tem cori. É. Que está indo junto com o amarelo. Estão acompanhando os dois? É. 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 Esse é peixe vedante? É, esse aqui é uma espécie também do vietnamita. Vietnamita? Sim. A gancho vietnamita aqui é angola também tem esse tipo de peixe. Então eles compram também. Oh. Olha, está lá? O que é? 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 Oh. Ele... 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 Esse homem... Esse homem tem muita maturidade. E depois também... Só um peixe daquele já é tipo um boi. 200 mili. Não. É caro, olha. Ele está aí. 200 ou 300 mili. Ele está aí. É verdade isso? É verdade? É verdade. Você está ali? Eu ouvi mesmo no dia. Tá vendo? Tá vendo? Papá, agora vamos visitar ali, onde está o arroz. Aqui mesmo. Aqui mesmo. O que é? Não, não é? Como que está no final? Ah, sim. Estou com 3 dias. 3 dias. 3 dias. É, 3 dias. 3 dias. Então, você está fazendo o resto? Quando você está fazendo o arroz, você precisa de chão. À, eu estava no arroz. Ah, eu estou em Vietnã, eu estou fazendo tudo. Eu estou fazendo tudo. Eu estou fazendo tudo. Para ir na máquina? Sim, há três dias. Hoje é três dias. Três dias? Sim, para estender. Depois vai levar na máquina? Sim, sim. E a máquina você... é onde? No município? No abitrador que tem, no município tem. Limpa tudo. Assim, e começa a estacar. Sim. Quando quer, quando estender, depois começa a girar, a virar. Começa a girar assim. Espera aí. Espera aí. Eu gosto de experimentar tudo ali. Eu acho que está sendo fechado, agora está mais virado. Ser? Ser? Sim. Sim. É. É. Sim, vai, sim, vai. Sim, sim. 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 É. Põe aí. É, vai. É, vai, vai. Sim. É. É, vai. É. O que você está fazendo? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Então, o país já conseguiu ver tudo, né? Tudo. Ok. Obrigado, Aileen. Obrigado. Muito obrigado. 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 Des Finis, meus amigos, para Aihong, para Chaplin e para Jhonny Naima, para Kongkei Javan. Papai, então podemos ir para que o filho vai mostrar mais outras fazendas. O chefe Paulo, o chefe Kaká e o chefe Lin. Vamos lá hoje? Sim, sim. Então vamos dar salva àquele gente, não vamos dar adeus? Sim, sim, sim. Vamos despedir, ok? Vamos despedir coisas? Sim, certo. Sim, a família, vamos continuar. Oi! Oi! Oi, mãe! Oi! Oi, mãe! Oi, mãe! Oi, mãe! Muito obrigado. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim.